E aí galera, boa tarde, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é Rodrigo Vaz falando, vamos hoje fazer um review desse monstro que tá aqui em minhas mãos, o OnePlus 5, essa versão aqui é a versão de 64GB, ok? Com 6GB de RAM. Cara, impressões sobre o aparelho, assim, sem comentários, aparelho lindo, lindo, uma máquina, esse aqui é a versão cinza, né? Grey, deixa eu mostrar pra vocês um detalhe aqui, muito bonito, tá? Muito bonito. Ainda tem uma outra versão que é toda preta, né? Esse aqui é a versão Grey, e é uma máquina, assim, eu não tenho detalhes que falar desse aparelho de contras. O aparelho é fantástico em tudo, eu não sei onde mais a nossa tecnologia pode alcançar pra melhorar isso. O aparelho é simplesmente fantástico, tá? Então eu vou passar as configurações dele aqui pra vocês, e depois a gente vai falar um pouco mais na prática do uso dele, tá? Temos aqui um aparelho com tela de 5.5 polegadas, né? 5 polegadas e meia, e ele tem uma tela Gorilla Glass geração 5, tá? Muito resistente, muito boa. Ele roda com o Snapdragon, processador Snapdragon 835, com uma Adreno 540, tá? Um octa-core de 2.4 GHz, beleza? Essa versão aqui, como eu já disse, é a de 64 GB. Aqui nessa lateral nós temos esse botão, deixa eu mostrar pra vocês de perto aqui, que é pra você entrar em modo silencioso, tá vendo? Entra a ver ele aqui. Aqui você entra em modo silencioso e retorna ao normal o toque, tá? Aqui o botão de volume, mais ou menos, do outro lado aqui o power, ok? E aqui a gavetinha. Esse smartphone não aceita expansão de memória, tá? Ele é dual nano SIM, você pode utilizar dois chips de operadora nele, mas ele não aceita cartão de memória. Aqui embaixo temos o conector USB tipo C, a saída do alto-falante, o microfone, e aqui a entrada pra fone de ouvido, 3,5mm normal, beleza? Aqui em cima mais nada, e aqui na parte traseira, dual camera, é um dos pontos positivos, assim, fantástico desse aparelho, tá? O duplo sensor dele aqui, são, como eu vou dizer, aberturas diferentes. É uma câmera de 16 megapixels com abertura de 1.7 e um outro sensor de 20 megapixels com abertura de 2.6, tá? E ele tem também uma câmera frontal de 16 megapixels com abertura de 2.8, ok? O que mais que eu posso falar do aparelho aqui? Sistema operacional, né? Vamos lá. Vamos abrir aqui as configurações. Vocês podem ver que ele é muito rápido, né? Ele roda com Oxygen OS na versão 4.5.10, que equivale ao Android 7.1.1. Ok? O que equivale não, né? Que é o Android 7.1.1, rodando nessa versão Oxygen OS, que é o sistema próprio da OnePlus. E eu vou falar pra vocês, cara, eu tô filmando, inclusive, com o Huawei Honor 9, né? E esse aparelho aqui, ele ainda é mais rápido que o Honor 9, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, olha a velocidade do desbloqueio de tela com as digitais. Mas, assim, é muito preciso, muito rápido, tá? Olha a velocidade disso. Não tem erro, ok? Você pode apertar aqui quantas vezes quiser. Lembra quando começaram aqueles primeiros aparelhos com leitor de digitais? Tinha aquela coisa assim, não, quantas vezes apertando 100 vezes, quantas vezes vai abrir, quantas vai dar erro? Esse aqui tu pode apertar um milhão de vezes seguido e que ele não vai dar erro, tá? Então, falando aqui, tava falando da tela pra vocês, tela de 5,5, né? Uma tela AMOLED, tá? Eu tava vendo aqui na minha colinha. Com 16 milhões de cores, tá? 1080 por 1920 pixels. Com a resolução de 401 ppi. Ok? Ele pesa 153 gramas, é um aparelho leve, muito leve. E ele tem 7,3 milímetros de espessura. Ele é muito fino, cara. A pegada dele é muito boa, tá? É 15,4 centímetros de altura e 7,4 centímetros de largura. Então, é um aparelho que tem uma pegada show de bola, ok? Vou mostrar pra vocês aqui o AnTuTu, que eu fiz agora há pouco o teste de AnTuTu. Vou mostrar o resultado pra vocês aqui, tá? Tá aí, ó. 172,750. Como a gente sempre costuma dizer, não é muito padrão, critério pra desempate de nada, mas você pode usar ele como uma base, como uma referênciazinha, né? Você pode pegar, eu posso pegar agora e fazer novamente o teste, que ele vai me dar já um outro resultado diferente desse. Então, você pode ter uma ideia bem aproximada do que é realmente o desempenho do aparelho utilizando o AnTuTu, tá? Vou fazer um testezinho aqui de áudio pra vocês. Vamos abrir aqui o YouTube. Algumas páginas abertas aqui. Vamos buscar aqui, NCS. NCS, NCS. Que são músicas sem direitos autorais. Vamos pular o anúncio aqui. Tá. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, um volume muito elevado e uma qualidade muito boa, ele não distorce. Esse aparelho tem também uma bateria de 3.300 mAh, não removível, você não consegue destacar ela. Vamos falar de duração da bateria, tá? Eu usei esse aparelho aqui durante dois dias, fazendo esse teste exatamente de duração. E os dois dias o telefone conseguiu segurar bem a carga durante o dia inteiro, tá? É, assistindo vídeos, ouvindo música, aquela coisa toda, né? Na resolução automática da tela. Tá aqui, ó. Vou botar aqui o automático, tá vendo? O brilho da tela dele é fantástico, cara. Muito, assim, muito bonita mesmo essa tela, uma LED. Então, deixando o brilho de tela no automático, ele conseguiu chegar aí até umas 7, 8 da noite e eu conseguia chegar até em casa e tal já nas últimas ali da bateria pra poder recarregar novamente. Eu achei o desempenho dessa bateria muito bom, tá? Não deixou nada a desejar, não, ok? E vamos agora fazer um teste de vídeos. De vídeos, não, desculpa, de games. Deixa eu pegar o meu controle, eu vou dar uma pausa aqui. Vou emparelhar o meu controle pra gente fazer um teste de jogos com ele aqui. Já volto já. Bom, galera, controle configurado, jogo baixado. Vamos lá, vamos fazer o teste aqui agora de games. Real Racing 3. Vamos lá, hein? Subir um pouquinho mais aqui pra vocês verem. Ah, assim, muda a fome, hein? Bacana. Eu aqui não sou muito bom, tá? O jogo inicia, show. E esse controlezinho também, gamec, g4s. Show de bola também. Podem ver que, né? Travar nem pensar, né? Lag, muito menos. Resposta automática aqui aos comandos. Vocês sabem que eu não sou muito fã de games, né? Não gosto muito de jogar no smartphone e tal, mas a gente tem que fazer os testes aqui e mostrar pra vocês, né? Então tá aqui. Então tá aqui. Esse é o gamec, g4s. Ok? Controlezinho, show, cara. A pegada dele é muito boa. Vou botar ele de lado aqui. E aqui tá o smartphone. Eu não tinha falado pra vocês, né? Do carregamento dele, né? O tempo de carregamento, eu não lembro se eu falei ou não. Mas ele tem esse carregador que é o Dash Charge. Ele dá uma carga completa aí com aproximadamente uma hora e 15, uma hora e 20, de 0 a 100, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Beleza? Então, galera, é isso. Vamos agora... Vou passar algumas imagens pra vocês, feitas com a câmera dele. Fotos com a traseira, com a frontal e vídeos, tanto de dia quanto de noite, tá? Vamos lá dar uma conferida agora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Na resolução máxima, tá? Vou começar a caminhar aqui agora. Tô dentro de um parque. Tô caminhando com o smartphone na mão. Pra gente poder testar também o controle de estabilidade do aparelho. Não tá um dia com muito sol, tá um dia, na verdade, nublado, não tá aquele sol rachando, mas dá pra gente fazer boas imagens aí. Mais tarde eu vou fazer um vídeo pra gente ter uma noção dela à noite, como é que ela se comporta, tá? Esse vídeo tá sendo filmado na resolução 4K. Ok. Foco automático. Vamos dar uma fugida aqui pra baixo, assim. Vamos pegar a velocidade dele de focagem. Muito rápido, hein? Show de bola. Ele tem uma qualidade de cores muito boa. As cores dele são... As imagens que ele faz são muito vivas. Muito show essa câmera. Gostei muito dela. Controle de luminosidade também bacana. Ok? Então é isso, galera. Agora vamos fazer um vídeo com a câmera frontal. Bom, galera. Vou caminhar aqui também. Pra vocês poderem ter uma ideia da estabilização. Não tô usando... Aqueles... Pau de selfie. Tô segurando na mão normal, andando e falando. Como normalmente a gente faz. Aqui, ó. Ambiente bem iluminado. Tá? Não tá aquele sol absurdo. Mas dá pra fazer boas imagens. Vou dar um foco aqui. Vou mudar o foco. Não focalizou. Vou tocar na tela. Continua não focalizando. Não tá focando bem, não. Quando chega próximo aqui, a distância de uns 15 centímetros, ele não foca, não. Quando abre um pouquinho, ele estabiliza. Aí volto agora. O controle de luminosidade dele também é bom. Vocês podem ver aí. Balanço de cores. Vamos pra cá agora. Ó, vou dar um foco aqui. Pegou legal. Beleza, galera? Acho que deu pra ter uma noção. Câmera frontal. Na resolução máxima também, que é Full HD. Beleza? Vamos fazer umas fotos agora. Um abraço. Valeu. E agora eu vou passar também pra vocês aí, uma outra informação que eu não passei durante o vídeo, que é a resistência à água. Ele não tem nenhum tipo de certificação IP67, IP68. A fábrica não recomenda, né? Você molhar o aparelho, você mergulhar, inserir ele na água, ou pegar chuva, ou piscina, seja lá o que for. Mas já vi alguns testes na internet e resolvi fazer um também. Dá uma conferida aí nas imagens. Bom, galera. Tá aí, tudo preparado? Vamos lá. Eu tô respirando fundo aqui. O sangue tá correndo quente. Tô suando frio. Realmente eu nunca fiz isso. Ainda mais um aparelho que a gente sabe que não tem certificação. Não tem garantia nenhuma. Tô fazendo isso por minha conta e risco. Que se der errado, o prejuízo vai ser todo meu, realmente. Ai, Jesus. O coração tá batendo aqui acelerado, hein? Vamos respirar, contar até 5 aqui e colocar ele na água, beleza? Vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, então. Como vocês puderam ver, realmente não tem certificação. Mas vou deixar o link na descrição do vídeo também pra vocês conferirem o vídeo completo Desse teste que eu realizei. Coloquei o aparelho, submergi ele. O aparelho normal, de boa, sem problema nenhum. Funcionando tudo perfeitamente, tá? Então, essas informações que faltavam pra eu completar o meu review do OnePlus 5. Então, confira o restante do vídeo aí. Um abraço. Bom, tá aí, galera, de volta. Se vocês puderam conferir aí as fotos e vídeos que eu tirei utilizando esse aparelho. Cara, realmente eu não tenho o que falar do aparelho, tá? Eu não tenho pontos negativos. O aparelho, na minha opinião, é o aparelho mais rápido do mundo, tá? Eu pedi essa versão cinza justamente por causa dessa semelhança que ele tem com o iPhone Pra ele poder se destacar um pouco. E realmente essa versão cinza fica um pouco menos parecida, né? Do que aquele pretão. E eu não tenho o que falar, cara. O aparelho é muito rápido, né? Vocês já puderam ver aí. O desempenho dele é muito bom. Com qualquer coisa, ele não vai travar nada, nunca. Com nada que você possa fazer aqui. Então, assim, sabe? Carregamento rápido, bateria boa, processador ótimo, câmeras muito boas. Vocês puderam ver aí. Cara, não tenho, não tenho o que falar realmente do aparelho, tá? Esse aparelho hoje, ele já tá saindo aí na faixa de mil e quatrocentos e pouco, mil e quatrocentos e vinte reais. Eu realmente aconselho o aparelho porque ele é uma máquina, tá? A versão de oito giga eu não tenho aqui, não tive como testar. Mas acredito que a diferença seja pequena, né? Oito giga com cento e vinte e oito. Realmente, se a gente pode dar um ponto negativo, ele não tem expansão de memória, né? O aparelho, ele deveria vir com aquela gavetinha híbrida, né? Que a gente tá acostumado, que você ou utiliza dois chips de operadora, ou utiliza um chip com mais o cartão de memória. Isso seria uma coisa bacana. Será que a gente pode dizer de ponto negativo, né? Ele não aceita a expansão de memória. Mas tirando isso, cara, realmente o aparelho, assim, sem comentários, sem comentários. Vocês podem ver que o sistema operacional dele é o... Esse Oxygen não tem modificação nenhuma. Androidzão puro, tá? Não tem nada, nada, nada mesmo. E, assim, muito fluido, né? Multilinguagem, você não precisa... É... Trocar ROM, nada disso, né? Ele já vem pronto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Idioma. Português Brasil, tá? E aí você pode adicionar aqui, você tem a listagem toda aqui, ó. Qualquer idioma, você já possa ter visto no planeta, ele vai ter aqui. Então, já vem pronto, não precisa fazer nada. É ligar, pegar e usar e ser feliz. Realmente, uma máquina, tá? Como eu já disse pra vocês, leve, fino. Uma pegada muito boa. Esse lance da chavinha aqui lateral pro silencioso também achei legal, tá? É um atalhozinho pra tecla, né? Silencioso. E é isso, galera. É... Sem mais, vou deixar todos os links aí pra vocês na descrição do vídeo. Link pra compra do aparelho, pra compra do Gamepad, do G4, né? Do GameSir G4S. Vou deixar o link também da minha Amazfit. Show de bola. Show de bola essa pulseira, esse smartwatch. Muito bom. Mas já tem outros vídeos dele aí. Vou deixar também o link dela aí pra vocês poderem comprar. Vou deixar os links das nossas rifas ativas, que temos no momento. É uma rifa da câmera Xiaomi YIM1. E temos também uma rifa ativa do OPPO R9S Plus. Em primeira linha... Assim, em primeira... Pela primeira vez sendo exposto aqui nos canais do YouTube brasileiros, tá? Foi o aparelho mais votado na enquete que a gente fez no nosso grupo do Facebook. E a gente conseguiu comprar. E o aparelho já tá chegando. Em breve a gente vai ter vídeos falando sobre ele aí, tá? Com exclusividade nos canais Authentic Tech, Tops da China e A7X Imports. Que eu vou deixar os links também pra vocês aí, tá bom? Galera, muito obrigado pela audiência, pela parceria, pela ajuda de sempre. Pra quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve, marca o sininho pra receber notificações. E já deixa aquele like que ajuda a gente bastante e não custa nada, tá bom? Tá aí o review completo dessa máquina que realmente, pra mim, atualmente, é o melhor do mundo. Não tem outro igual. Já testei Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi Mix, o Honor 9 que eu tô usando pra filmar agora. O Huawei P10 Plus, Huawei Honor 8, Huawei Mate 9, o que mais aqui? Xiaomi Mi 5X, enfim. Os top gamas todos aí eu já testei e realmente não tem nada igual a esse aparelho aqui, tá? Simplesmente fantástico. Super indico pra vocês aí, tá bom? Galera, não vou encontrar nada nem parecido nesse mercado nosso podre aqui. Você vai pagar duas, três vezes mais o valor desse aparelho e não vai ter nada que chegue nem próximo a ele, tá? Ah, vou comprar um Galaxy S8. Vai lá, paga lá, R$4.000. Custa mais do dobro do valor desse aparelho aqui. E esse aparelho, ele é melhor, com toda certeza, tá bom? Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado e vamos lá finalizando. Até a próxima, fiquem com Deus. Muito obrigado e um abraço. Tamo junto, valeu! Tchau. Tchau. Tchau.